Olá, queridos! Já estou aqui na paróquia Santa Terezinha. Hoje é sábado, primeiro sábado do mês. A gente é dedicado à Nossa Senhora. Claro que, como você, eu também, meus filhos, minha família, meus amigos, estamos aqui oferecendo a missa e esse templo dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. A situação lá está muito séria. Eu sei que você está acompanhando. Eu queria muito que você se unisse a todos nós nessa oração e nessa intercessão. Aqueles que podem ajudar com alguma coisa material e ajudem aqueles que não podem através da oração. E hoje também eu estou aqui, estou inaugurando esse véu preto, esse véu da Madeleine Véus. Olha que lindo! Algumas pessoas estão me perguntando por que eu uso branco. Normalmente, véu branco é para quem é solteiro. Eu sou solteira, eu não sou casada, mas como eu tenho dois filhos, eles acham que eu não devia usar branco. Então, para mim, tanto faz uso branco, azul, preto. Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça e, com piedade, participar da Santa Missa. Então, hoje eu estou usando esse véu preto da Madeleine Véus e quero colocar a todos vocês em oração. Muito obrigada! Deus abençoe! Obrigado! 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 Obrigado!